Num futuro longínquo, numa galáxia perdida, num mundo para além da tua imaginação. A última galáxia, o caos, o xisto de ser intergaláxia, o xisto de mim. Enfrenta os britos do universo de São Paulo. Dime, sasão! Dime! Já basta te ir e dizer! Faz um putado! Um putado! Última galáxia! Acho que como é que tu lá viu dessa coisa enorme do bem? Calma! Este é o poder do espírito sagrado! É que te livre o universo de todo o mar! Vou-te caçar, peron grogo! É que tega de Última Galáxia! Não te acabas dessa, calma! É só o poder, calma! O poder! Calma! Está assinito, calma! Vai-te aguachado! Ha-ha-ha! O poder inimaginável! Só pra ter imensgranável! Aps! Calma! Pecaitiga! E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente! A gente vai lá. A gente vai lá. Vamos lá. A última galáxia. Brazman.